Fala aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trarei com vocês mais uma análise aqui dos Omni Raps, né? Os Raps aí do Iron Master, da equipe deles E vamos fazer aí a análise do rap do Benito de 13, que saiu recentemente, é um rap muito massa, já fiz o React também Se você não viu o React desse rap, clica aí no card, né? E hoje, como de costume, a gente vai analisar aqui os pontos, né? As referências que o rap fez, vai fazer bem direitinho na letra Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Agora, vamos começando aqui analisando a ponte, que ficou muito boa, né? Sempre quando eles vão fazer um rap, às vezes, sobre bens alternativos, eles falam, ah, é um universo paralelo, né? Que nem o rap do Ben Malvado, aí aqui eles falam ramificações, várias dimensões Eu acho interessante eles deixar claro pro público que aquilo ali é um universo alternativo Eu acho muito legal E aqui, eles extraíram muito da essência do personagem, do Benito de 13 Que é, ele tem a característica de se achar o tal, o maior ao, né? Que ele fala, só eu ter o meu rosto estampado em todo lugar, entendeu? É uma característica do Benito de 13 de se achar, de ser o famosão, o ricão, tá entendendo? Foi muito representativo isso Agora, entrando nos áreas, né? Começando aí no bolha técnica É legal, né? Que eles fazem isso, né? O Papyrus aí é um gênio, como sempre, o gênio das letras, né? Ele faz uma letra muito da hora num rap Aí quando é num outro rap, ele faz referência a essa letra do rap anterior Só que ele dá umas modificações e fica legal, tá entendendo? Ele faz isso com os áreas que já apareceram Agora na versão do Benito de 13, né? No caso, bolha técnica aí é praticamente uma paródia da parte do Ultra T no rap do clássico Só que com as modificações aí, ele sendo bolha técnica Eu não sei o que seria um Ultra T Tipo, ele encaixou bem direitinho essa parte, né? Do ar em T, um nome alterado com a letra que já existia do Ultra T Além de falar das características do usuário Ele também fala do próprio Benito de 13 É uma dualidade que eu achei interessante É legal também que ele falou do intelectuário, né? Que é o Azimut, quando tava naquela armadura lá Antes de revelar, o Benito de 13 chamava ele de intelectuário Achei legal que eles fizeram essa referência E mais uma vez, né? Teve a característica aí de se achar que ele disse que Ah, você é outro Ben legal de conhecimento Só que eu sou 13 vezes melhor que você, né? Também que ele falou a frase dele, né? O Hora do Guiro, muito massa Tá na hora do Guiro! Aí depois vamos para o Mosquitão Ficou muito legal assim o ritmo, a dinâmica que eles fizeram pro Mosquitão Parece que ele tava fazendo que nem um MC Ah, é o Mosquitão, sou Mosquitão, é MC Mosquitão E o Iron também, ele consegue interpretar muito bem Ágens assim como um insectoide Como o Ultra Diabreto lá no rap do Ben 10.000 Essa voz assim mais esganiçada E fica muito legal na voz dele Ele representa a parte que ele tava lá lutando contra o Ian lá E então havia o Ben Ao mesmo tempo também representando o episódio do Loja 23 Daquela, sei lá, que o Ben Pranit tá falando com o Tata Transcomunicar com o Vomax Aí o BF3 escuta a voz dele e fala Ah, isso aí é o Vomax É uma coisa que eu achei legal eles referenciarem no rap Por causa que assim, eles colocaram isso aí Só que não teve aquele sentimentalismo Ah, o BF3, ele fica assim por causa do Vomax Não, ele só mencionou mesmo Porque é isso que é mostrado na série O BF3, ele liga pra isso, claro, né? Ele sente falta do Vomax Só que ele não é focado nisso Ele não é um Ben 7, pode por causa disso Não, por causa que justamente A dimensão do BF3 É pra representar um mundo Onde o Ben, ele não tem o Vomax Pra ser o seu tutor, entendeu? Praticamente seria isso O Ben Prime, se ele não tivesse o Vomax Ele ia fazer a mesma cor do BF3, entendeu? Lá, usar os águas dele pra ser famosão e tudo mais Não ia receber todo aquele ensinamento Que o Vomax deu a ele no clássico Então ficou perfeito essa menção aí Na parte do mosquitão E não pode faltar ele referenciar A parte do insectoide do rap do clássico Que o mundo é dominado por espécies de insetos Você acredita em mim Mas não pode esquecer O mundo é dominado por espécies de insetos Indo mais acima Muito além do teto O mundo é dominado por espécies de insetos Daí estamos aí na parte do homem vômito Que é legal ele Por causa que não teve um glutão Nos outros Omni Hats, entendeu? É um alien novo no Rap Verso, entendeu? Porque não tinha ele Só que o homem vômito Ficou muito legal, cara Sério, eu gostei demais Do flow, do ritmo Que eles colocaram aí pro homem vômito É muito top ele falando Ah, sai daqui com esse glutão Legal, homem vômito Eles colocam o áudio original do episódio Legal, homem vômito Quem foi feito aí com o bolha técnica Ah, não é ultra T É bolha técnica Aqui do mesmo jeito Sai pra lá com esse glutão Não é glutão Aqui é homem vômito E mais uma vez Ele fala do Aryan E também fala dele mesmo Do Benfica 3 Que ele fala Ah, sabe quem eu sou Olha o meu nome na revista Com o relógio do herói É o Ben Tenson na pista E também ele fala A principal característica do Benfica 3 Que é o quê? Como assim o nome dos meus monstros são toscos Acho interessante eles usarem a palavra monstro Por causa que em Benest tem isso mesmo Tipo Ah, não são monstros São alienígenas Mas os áudios eram referenciados também como monstros E o Benfica 3 tem isso Ah, o nome dos áudios do Ben Prime São nomes que soam bem Nomes legais Que a gente gosta Em compensação Os do Benfica 3 são nomes tudo ruim Tosco Que soam mal Tá, é doido E é de elétrico E eu chamo esse aqui De chama Ah, mirado Eu chamo de homem carvão O Benfica 3 não acha isso Pra ele São nomes bons Que soam bem Então Cara, isso é icônico Tá ligado? Não pode faltar isso No Benfica 3 Aí chegamos aí Ao cabeça de sapo Que ele é intrigante Porque, tá ligado aí Ó, ele começa Fazendo aí a referência A parte do Massa Cinzenta Do rap do clássico Só que Cara, eu achei muito legal Que o tom Ele evoluiu A voz dele, né Por causa que Massa Cinzenta Era desse jeito aqui E o cabeça de sapo Tá assim Deu pra notar Que deu uma diferença A entonação dele Melhorou, né A interpretação dele Melhorou Em relação A forma galvaniana Mas enfim Em relação a letra É legal, né Tem aquela dualidade Ele fala uma coisa Bem inteligente Só que aí depois Ele fala Ah, minha marca tá aumentando Como assim não me conhece Nunca leu jornal Revista Ou ligou sua TV Entendeu? Então ele já começou A falar assim Enaltecendo No Benfica 3 Eu acho legal também Porque ele fala Ah, agora finalmente Eu entendi O que você tava querendo me dizer Fazer pelas pessoas E não pela fama Isso foi uma lição Que o Ben Prime Ensinou pra ele A pessoa do lado do mundo Irado, irado do Ben Partiu um, partiu dois Assim, a lição não era essa Que o Ben Prime queria passar A lição era Não coma o Asimuth Mas o Benfica 3 Ele aprendeu muito mais Do que a lição Ele aprendeu Que ah não Deve voltar pela fama Assim, pelas pessoas Ele quis mudar Em relação a isso Eu só mereço O meu relógio de herói Quando eu ajudo outras pessoas O nosso trabalho É muito importante Não podemos fazer feio É A lição era Não comer o Asimuth Mas isso foi melhor Eu acho legal Que aqui No Rap Vesso É como se Ele entendeu Por quê? Porque ele tá transformado No cabeça de sapo Ele é um galvaniano Entendeu? Ah, agora finalmente Eu entendo O que você tá querendo dizer Antes eu não entendia Mas agora eu entendo Tá ligado? Eu achei que combinou Ele tá transformado No cabeça de sapo Justamente nessa hora Mas vamos falar Da parte intrigante Que é o quê? Ele não menciona O seu nome Ele não fala Cabeça de sapo Que nem os outros Ele falou do bolha técnica Do homem vômito Eles mencionaram Seus nomes Mas o cabeça de sapo Não Eu achei intrigante Mas espera um pouquinho Que lá na frente Ele vai complementar Essa parte Aí ele termina Fazer pelas pessoas Não pela fama Não me escute O meu maior vilão Era o grande Asimuth Mais uma vez Ele faz uma parola Da parte do massa cinzenta Termina falando Do grande Asimuth Só que encaixando No cabeça de sapo Genial Genial E aí vamos pro refrão É um refrão Muito representativo Com o que eu falei Aqui da lição Que o BF3 aprendeu Que a fama É uma consequência E a vida dele é distorcida Mas agora ele quer mudar Sim Quer fazer pelas pessoas E não pela fama Ele vai ter essa característica De se achar Vai Mas ele vai usar O BF3 como um molde Entendeu? Pra melhorar em relação A essa parte do heroísmo Sabe? Que até dói Mas isso só te constrói Mano Ficou muito legal Cara Essa era a letra Desse refrão Papiroso Parabéns Cara Você mandou bem demais Então vamos lá Pro lagarto gelado Começando aí Com a referência Da parte do Iguana Ártica Do rap Do albido Olha esse frio Que tá te congelando Olha esse frio Que tá te congelando Olha esse frio Que tá te congelando Coisa calafrios E os graus vão indo pra baixo Vai sair congelado Com seu corpo mais fraco Não pode se aquecer Perante o lagarto gelado Ficou muito boa Essa parte Falando do alian Falando do frio Fazendo referência Aos poderes dele De gelo Mencionando o nome De lagarto gelado Só que aí depois Vem a parte Que complementa A parte do cabeça de sapo Que eu falei Porque primeiramente Ele fala assim Ah usar o bem Como um molde Para melhorar Que é isso que O Ben 3 viu O Ben Prime Como um tutor Só que aí Ele faz uma referência Ao episódio Do mundo irado Irado do Ben Part 2 Eu acredito que foi assim Eles não conseguiram encaixar A bala do cabeça de sapo Na parte dele mesmo E usaram isso em outro ar Usaram isso no lagarto gelado Que a gente fica meio tronchete Ele tá transformado num ar E tá referenciando a outro Mas ficou bom Porque falou do cabeça de sapo Falou o nome dele ali Falou desse feito dele De ele ter consertado aí O Omnitrix E aí vamos para o Mega Olhos Que é muito legal Mega Olhos É o nome do opticoide Do Ben Prime E também do opticoide Do Ben 3 É o mesmo nome Pra esse área E aí ficou muito bom Porque ele falou Ele fez aí os trocadilhos Com o olho Tem que tá olhando o que Se precisar Eu mudo o elemento Pra te ver melhor Fazendo referência aqui Ele consegue fazer raios De vários elementos diferentes De fogo E também faz uma referência A cena que o Ben A Gwen 10 E o Professor Paradox Aparece na dimensão A dimensão 23 Que é na hora que o Ben Tá lutando contra o Ian Que ele tá transformado No Mega Olhos Gostei que eles deram referência A isso Falar aquela frase Que ele falou Ah, todo mundo me conhece Eu tenho outdoors E eu acho muito engraçado Essa frase Que ele fala Ah, tem uma ameaça Multiversal de morte E as pessoas Dá minha ajuda Não, peraí Deixa eu olhar Minha agenda aqui Aí, ah, tem um horário Na segunda Outro no domingo Aí depois parece que ele se toca Que ele fala Ah, já entendi Entendeu? Tipo, ele se tocou Que é, ah, não É uma ameaça Multiversal de morte Se eu não cuidar disso Não vai ter um amanhã Não vai ter um horário Marcado pra depois Entendeu? Eu acho que ficou muito legal Mas eu acho que eles poderiam Ter adicionado uns pais Tipo, fazer Feito mais trocadelho Com óleos Também falar Sei lá Quebrar a quarta parede Não sei fazer alguma coisa Assim por causa que Deixa eu explicar O nome do Mega Oreos Lá no original É iGuy E lá é considerado Um nome ruim Aqui pra nós Mega Oreos Ficou uma adaptação De dublagem muito boa Né? Mas lá IGuy é um nome ruim É tanto que o Benfit 3 Lá no original Tem vários aliens dele Tem o Guy no nome Tipo, o construtor lá É Buda Guy Ele poderia ter mencionado isso Na parte do Mega Oreos Ah, você disse que O nome dos meus aliens É ruim Mas o Mega Oreos Tem o mesmo nome Feito alguma referência Isso ia ficar muito engraçado também E aí chegamos A parte do construtor Ficou uma parte da hora, né? Tipo, a voz dele Não condiz com a voz do Blox A voz do Blox É uma voz mais rouca Assim dizem Eu prometo te colocar Em primeiro lugar A não ser que a galáxia Esteja em perigo Tipo, perigo mesmo Pai, eu vou mudar Mas eu gostei Combinou, né? Combinou bastante Com o construtor Só que assim Eu achei estranho Por causa que Diferente dos outros aliens Que os outros aliens É o que eu falei A pegada era essa Era falar do alien Dos poderes Referência a alguma coisa Mas também falar do Benfit 3 E a situação que ele estava lá Nos episódios Que ele apareceu no universo Só que aqui Ele só faz referência A parte que lá aparece Tipo, ele não fala dele Ele só fala Do que está acontecendo ali Ah, nós somos os bens legais E eles os malfeitores E o gato saiu extrair A bomba é ativa Os portadores entrarem em extinção Entendeu? A gente só fala disso Mas ele não fala A forma do segmento Torçado, entendeu? Por causa que o Blox Ele não tem aparecido Em outro rap Então ia ser que nem No caso do Homem Vômito O Gluton não apareceu Em outros rap O MyGlox também não E aqui eles aproveitaram Para fazer uma pequena parte Desses aliens Que não tem aparecido Mas no caso do construtor Não Podia ser qualquer outro personagem Ali que ia dar certo Do mesmo jeito Ele não precisava ser ele Porque ele não falou dele mesmo Não falou dos poderes dele De construção Ah, consegui fazer um paredão Para impedir o gás Do poderão Alguma coisa assim Entendeu? Eles poderiam ter falado Mas eles não falaram Mas eu achei legal também Enalteceu não a ele mesmo A primeira vez que acontece Ele não enaltece O Bem-Vocit 3 Mas sim Ele enaltece O Bem-Vocit 3 O Bem-Vocit 3 Que fala que o Homem Nivésio Está em suas mãos Muito legal isso E aí encerramos Com o Yeti Elétrico O cara que ficou legal Porque o Yeti Elétrico Ele foi usado lá no Rapp do Univest Foi o que foi utilizado O Bem-Vocit 3 Nesse Rapp Então a gente já lembra logo Pode até dizer Ah, mas nessa parte É igual do Construtor Ele também não falou muito Do Shock Squad No Yeti Elétrico Sim Mas ele foi falado lá No Rapp do Univest Falou lá Uma lenda de seres ancestrais Falou que o Gat Está em maus lençóis Por causa que foi o Yeti Elétrico Foi um dos sites que foi utilizado Para derrotar o Yeti Elétrico Entendeu? Então a gente tem uma memória Afetiva Por causa que eles fazem uma referência Eles usam as mesmas palavras Só que de maneiras diferentes Lá a parte do Yeti Elétrico Do Rapp do Univest Agora no caso do Construtor Mas eu digo de repente Ficou muito bom mesmo Cara, é sério Eu acho que essa daí Foi a melhor parte do Rapp Para mim A parte que eu mais gostei Eu gostei de muitas partes Nesse Rapp Realmente Usarem a eles Cantarem bem demais Tá todo mundo parabéns Os caras que cantaram Os alienígenas O Dipper Mandando muito bem Como o Benft3 A voz dele combina muito bem Com ele A letra O Papyrus fez Ficou muito da hora A mixagem Como sempre Do Iron March A edição Da galera Ficou muito boa Essa parte do Yeti Elétrico É sério O cara Ficou sem comparação Muito bom Dá vontade de ficar Escutando 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 Direto Porque ele fala Ele enaltece também O Ben sem relógio E eu acho legal Isso Por causa que sempre nos raps Que o personagem Mas tem relação Com a Guerra dos Bens Seja um bem alternativo Como o Ben Malvado Que ele fala Do Ben sem relógio Lá no final do rap dele E também O Ben 10.000 Ele não fala diretamente Com o Ben sem relógio Mas ele menciona O rap do Ben 10.000 Então eles sempre estão fazendo Essa referência Acho que se tiver um rap Da Gwen 10 Ela vai falar do Ben sem relógio Se tiver um rap do Ben Ele vai falar do Ben sem relógio Eles sempre falam desse Ben Por causa que ele foi importante Para a Guerra dos Bens Ele foi o alvo O foco lá Então faz referência Mais uma vez Aqui Cara Muito massa Esse rap É sério Sem comparação Fala com saudade Dos Omni Raps E quando voltou Eles trouxeram Essa maravilha Atona Para nós Que a gente gosta muito A fanbase pira Quando eles fazem Uns rap assim Espero muito Que tenha um rap Do Ben negativo Rap do Ben irado Rap da Gwen 10 Rap da Gwen 10 Eu quero ver Como é que eles vão fazer Vai ser legal Vai ser muito massa Eu acredito muito nisso Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da análise Comenta aí os pontos Que você também acha Que vale a pena ressaltar Nos comentários Comenta aí Qual das partes Você mais gostou Gostou mais da parte Do bolha técnica Ou a parte do construtor Ou a parte do mega olhos Comenta aí Qual a parte Que você mais gostou Comenta aí também Quais outros Omni-Raps Eu posso analisar aqui Será que eu analiso Não sei Não Vou deixar surpresa Para vocês Futuramente eu vou analisar Mais um Omni-Rap Mas não vou dizer qual é Vocês vão ter que descobrir Qual vai ser Mas é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Ative o sininho Falou E tchau